Música Dom Pedro I foi uma figura que dividiu seu protagonismo entre o Brasil e Portugal, criando famas e legados completamente diferentes entre os países. De déspota, autoritário e infantil, a grande líder militar e guerreiro da liberdade e da Constituição. Tendo governado o Brasil entre 1822 e 1831, o Bragança guarda em sua trajetória diversas polêmicas. Muito mais do que em Portugal, no Brasil, a principal fama de Dom Pedro I é a de raparigueiro irresponsável, um homem de muitas amantes e uma vida sexual agitada e promíscua. No país de origem do monarca, ele ainda é conhecido como o importante rei e militar patriota. Mas, é claro, os portugueses descobriram algumas verdades sobre o jovem soberano. Primeiramente, tivemos relatos do romance entre ele e uma dançarina francesa, fato que poderia ter destruído as relações diplomáticas entre Portugal e Áustria, e assim impedido o casamento que resultou na primeira casa real do Brasil. Pedro vivia com Noemi e Thierry em casa, chamando-a de esposa e tudo. O caso só foi resolvido com a intervenção direta de sua mãe, Carlota Joaquina, que era muito distante do filho mais velho, mas ela conseguiu resolver aquela crise nas articulações políticas do reino. A rainha teria abordado Noemi no Palácio São Cristóvão, e é subornado para deixar o herdeiro e viver distante com o bastardo que já estava. Pouco tempo depois, em Recife, o garoto acabou nascendo morto. Pedro passou a se relacionar com a irmã da antiga namorada, enquanto lhe era prometida uma esposa de origem alemã, bela e de olhos azuis. Porém, quando Pedro viu Maria Leopoldina e a considerou feia, passou a perambular pelo reino em busca de moças bonitas que lhe concedesse o famoso amor erótico, do qual ele era um admirador. Nas idas e vindas, ele conheceu Domitila de Castro Canto e Melo, aquela que se tornaria Marquesa de Santos e coautora do mais escabroso capítulo da vida amorosa do primeiro imperador do Brasil. A ela, Dom Pedro mandava cartas eróticas e concedia apelidos. Pelas relações com o monarca, ela se tornou muito poderosa e influente, ao mesmo tempo em que difamada. Os casos íntimos também dificultaram que a coroa brasileira encontrasse uma nova nobre que se casasse com Bragança, dado sua fama de raparigueiro. Para que os votos de Amélia, sua segunda esposa, fossem consumados, ele teve que abrir mão do caso com a Marquesa de Santos. Porém, engana-se quem pensa que o imperador sossegou o facho após o segundo casamento. Nenhuma esposa jovem ou a guerra contra o irmão impediu que o homem procurasse um rabo de saia. Foi nesse meio tempo que ele produziu Pedro Brasileiro de Cicê, um dos muitos filhos que o imperador do Brasil teve de forma polêmica. Nascido na França em 1829, um mês após o segundo casamento de seu pai com a Imperatriz Amélia, ele foi fruto de uma traição. Sua mãe era Henriette Clemence de Cicê, casada com outro homem e que se tornou uma das várias amantes de Dom Pedro I. Mas como ficamos sabendo do paradeiro desse bastardo? Durante uma viagem a trabalho à cidade de San José, próxima a São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, em 2018, a jornalista brasileira Tina Evaristo fez uma descoberta ao acaso que lhe chamou muita atenção. A propaganda de um museu dedicado à família de Dom Pedro I. Curiosa sobre o motivo de haver uma homenagem ao imperador brasileiro nos Estados Unidos, ela descobriu que o Vale do Silício e o Brasil tinham uma conexão no passado. Isso porque foi a região que viveu Pedro de Alcântara brasileiro de Cicê, filho fora do casamento do imperador brasileiro. Desde então, Tina Evaristo empenhou grande parte do seu tempo em uma pesquisa em torno do homem e sua família, para entender exatamente como as histórias se conectam. Todo o trabalho implicou na criação de um blog, cujo nome é Pedro de Cicê, com postagens constantes e planejadas em terminar no dia 7 de setembro. Não à toa, o bicentenário da independência do Brasil. Para Tina Evaristo, Pedro de Cicê não recebe tanto reconhecimento quanto merecia no Brasil, enquanto no Vale do Silício, o legado da família é lembrado até os dias atuais. Segundo Tina Evaristo, Pedro de Cicê nunca foi tratado como ser humano, mas como um problema pela família imperial e pelos amigos de Dom Pedro I. Pela impressão que tenho, após ler várias cartas, foi o único irmão de Dom Pedro II que poderia apresentar uma ameaça ao poder oficial, porque era inteligente, visionário, trabalhador e conseguiu acumular uma fortuna nos Estados Unidos. Nascido em Paris no dia 28 de agosto de 1829, Pedro de Cicê era filho da modista Henriette Joséphine Clemence de Cicê, que deixou o Brasil enquanto grávida do filho de Dom Pedro. Seu marido, o comerciante francês Pierre-Joseph Félix de Cicê, até mesmo fechou um acordo com o imperador brasileiro para assumir a criança. Em troca, ele ganhava uma bela quantia em dinheiro. Foi só em 1848, pouco antes de completar seus 19 anos, que o jovem bastardo fez uma viagem ao Rio de Janeiro para cuidar de negócios de seu pai adotivo, que tinha uma loja de tecidos na região. No entanto, cerca de seis meses depois de sua viagem, o rapaz foi embora do Rio no início de 1849 e pegou um navio em direção à Califórnia. A causa para sua ida aos Estados Unidos, no entanto, é um dos maiores mistérios em torno do personagem. Visto que não há qualquer relato ou documento oficial que justifique a ação. Não consigo imaginar ele chegando ao Brasil depois de todo o escândalo, e ninguém contar quem ele era de verdade, acrescenta a jornalista, que acredita que a ação de viajar para os Estados Unidos tenha sido tomada depois de um homem descobrir seu parentesco com Dom Pedro I. Ao longo de sua viagem ao país norte-americano, Pedro de Cicê teria sido roubado pelo capitão do navio que o transportou, o que se tornou uma grande dificuldade para o jovem. Então, logo que chegou à Califórnia, tornou-se estivador, responsável pela arrumação de cargas e embarcações. Eventualmente, Pedro casou-se com a viúva Maria Palomares, que já tinha três filhos. Com ela, ele ainda teve outros seis filhos, dos quais apenas quatro sobreviveram. Só que um detalhe, Pedro só veio a saber que era filho do Imperador Brasileiro muito tempo depois. Em 1864, com a morte de sua mãe, Pedro retornou para a França a fim de resolver questões relacionadas ao testamento, e acabou descobrindo por meio de um bilhete deixado por sua mãe, que era filho de Dom Pedro I. Munido de provas como documentos, comprovantes de pensão e herança e as cartas que o pai enviou para sua mãe, ele então decidiu escrever para Dom Pedro II, seu irmão, e até então o novo Imperador do Brasil. Ele tinha a intenção de se aproximar do meio-irmão. A partir daí, o que se sabe é muito pouco, pois até o momento, não há nenhuma evidência nos registros históricos sobre uma relação entre os dois. Por exemplo, é fato que Dom Pedro II sabia da existência do irmão, pois o marido de Cicê chegou a procurá-lo no Rio de Janeiro para cobrar o dinheiro excedente da herança que Dom Pedro I havia deixado para o filho. Além disso, Pedro II era quem havia custeado a educação do irmão quando ele morava na França. No entanto, não há confirmação de que tenha respondido ao contato do irmão e que depois tenham se encontrado. Dom Pedro II chegou a visitar a Califórnia alguns anos depois e os dois podem ter se conhecido nessa ocasião. Mas o monarca não registrou nada a respeito em seu diário, o que ele fazia de costume. Pedro de Cicê permaneceu nos Estados Unidos até o final de sua vida e acabou morrendo em 1902. Seu legado rendeu na Califórnia um museu de Cicê da Universidade de Santa Clara. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri